Olá, querido professor, que bom ter você conosco. Eu sou a professora Ana Paula Rodrigues, estamos iniciando mais uma pré-aula do maternal. Trabalhamos com a revista da CPAD, de 3 a 4 anos. E o título da nossa lição é a lição de número 12, Papai do Céu promete um filho ao seu amigo. E você sabe que amigo é esse que o Papai do Céu promete um filho? Vamos descobrir juntos! O nosso texto bíblico se encontra em Gênesis 15, do 1 ao 6. O objetivo da nossa lição de hoje é ensinar a criança que o que a torna aceitável a Deus é a sua fé nele, e não as coisas que faz para ele. Então, professor, é hora de se preparar. Vamos orar pela nossa vida, iniciando, né? Orar por você, ler a Palavra de Deus e estudar. Porque para compreender a nossa lição, que nós iremos trabalhar com fé, deveremos estudar um pouco sobre a vida de Abraão. Abraão, ele foi tido como pai da fé. Abraão, ele ocupa um lugar dentro da Bíblia, da Palavra de Deus, que não pode ser ocupado por mais nenhum outro. Sabe por quê? Porque ele creu antes de ninguém, antes de qualquer um crer. Abraão, ele creu, ele teve fé em Deus. Porque ele creu antes de mim, de você. E todo aquele que crer, ele passa a crer por suas referências. E isso é extraordinário, porque Abraão não tinha referência de Deus. Ele simplesmente creu que Deus, ele é Deus. E Abraão sai da sua parentela, né? E vai para a terra que eu te mostrarei. Assim disse o Senhor para Abraão. Abraão, ele ocupa um lugar de pai da fé, porque ele creu quando não havia, quando não ouviu a voz de Deus. Ele creu que Deus falava com ele. Ele não teve nenhuma referência, como nós temos hoje, como a palavra de Deus, como muito testemunhos de fé, muito testemunhos de esperança, de salvação, de cura. Abraão não tinha nenhuma dessas referências. Porém, ele creu que era o Senhor. Ele creu no invisível. E isso torna, né? Ele foi justificado, né? Por esta razão. Porque ele, tão somente, ele creu no Senhor Jesus. Ele creu quando não havia esperança. Ele creu quando não sabia quem era Deus. Ele, tão somente, ele creu em Deus. E Abraão, ele não tinha esses testemunhos de fé, como eu falei para você, na palavra de Deus. Mas ele creu no Senhor Jesus. E nós iremos passar isso para as nossas crianças, que nós devemos crer que existe um Deus. Crer que Deus cuida de nós. Crer que Deus executa aquilo que é impossível para mim, para você. Crer que Deus salva. E esse é o nosso objetivo hoje. É fazer a criança compreender. Compreender quem é Deus e que nós devemos crer no Senhor. Agora, você já estudou, já orou por você. Então, temos como título da nossa lição. A aula vai começar. Aqui na nossa lição, pede para fazer várias estrelas, né? Estrelas como esta aqui que eu fiz. Estrelas, pede para fazer estrelas. E você vai colocar a frase, filho de Abraão. Em cada estrela e o nome da criança. Eu coloquei aqui, filho de Abraão e Caio. E essa estrela, você terá que colocar na parede da sala, tá? Para quando você receber a criança, você possa dar para ela, seja bem-vindo, que bom que você está aqui conosco. E você vai lá na sua parede, pega filho de Abraão, Caio. Ou, dependendo de quantos alunos você vai ter lá, aí vai estar o nome de cada um. Filho de Abraão, Sara. Filho de Abraão, Esté. Para que a criança já possa ter um contato e manter a curiosidade no seu coração do que está por vir, também dou outra ideia para você. Seguindo a mesma visão, eu coloquei assim, ó. Filhos de Abraão, vai estar lá. Você pode fazer a estrela e colocar filhos de Abraão e colocar todas as estrelas com cada estrela, o nome de cada criança. Você, assim, vai abranger toda a sala no mesmo momento. Também deixo outra ideia para você aqui, ó. Fiz essa estrelinha de EVA, que você vai colocar ela assim, pendurada na parede. Filho de... Filhos de Abraão lá. E aqui tem o Eloísa. O interessante desse material aqui que eu fiz, que foi com EVA estrela, é porque eu fiz um relógio, tá? Depois que você retirar de lá, você pode pegar a estrelinha, amarrar no pulso da criança, que vai ficar um relógio. Bem legal esta ideia. Você pode fazer para as crianças. Elas irão amar, tá? Será que vai virar um acessório para ela? Deixo essa ideia aqui, seguindo a mesma sequência de ideias que traz a nossa revista, tá? O ofertório fiz algo especial também para este dia, né? Fiz aqui um pote. Eu usei um potinho aqui de sorvete, um minizinho potinho. Coloquei a estrelinha, seguindo o nosso tema de Abraão. E você pode usar esse ofertório no momento das ofertas. Convide sempre uma criança para fazer isso, para orar também pelas ofertas. Vamos interagir as crianças com a nossa aula, para ficar mais... o ambiente mais gostoso, mais atraente para elas. Deixar que elas possam participar da aula também. Mostrar que elas também são importantes para a nossa aula. Este é o foco, a palavra de Deus, e alimentar as nossas crianças. Plantar a semente em seu coração. Já fizemos o nosso ofertório e seguimos agora com a frase do dia. Que não são as nossas promessas a Deus que nos torna aceitáveis perante Ele. Mas a nossa fé nas promessas dEle. O que justificou Abraão foi a fé em Deus. A nossa fé deve estar no Senhor Jesus. A nossa fé deve estar centrada em Deus. Para guardar no coração, no nosso coração, no coração das crianças, trouxe aqui a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, para aquecer o coração delas. Que a nossa revista pede para que nós possamos fazer um cartaz. Eu usei papel pardo para fazer. Dobrei a folha de papel pardo. E aqui dentro vai estar o versículo, né? Para guardar no coração. Que diz assim, Abraão creu em Deus e foi isso, e foi isso, Deus o aceitou. Romanos 4, 3. Aqui, aqui, na nossa revista, no momento de explicar, de explicar o versículo, pede que nós façamos um cartaz, tá? Que possa dobrar para ficar duplo. E, num lado, a foto do Abraão, a imagem do Abraão, e, no outro, duas crianças lendo a Bíblia, compartilhando a palavra de Deus juntos. Esta imagem eu tirei, tá? Do Google, fui lá, pesquisei a imagem. Vocês possam aqui visualizar bem. Pesquisei a minha imagem, pintei. E, depois, eu coloquei no meu cartaz. E você também irá fazer isso, né? E diz assim, ó. Que, para guardar no coração, nós temos que explicar que a Bíblia fala que Deus aceitou Abraão como filho, porque Abraão creu nas promessas de Deus. O Papai do Céu quer que você creia nas coisas que ele diz na Bíblia. Na Bíblia está escrito que Jesus, o Filho de Deus, ele morreu para nos salvar. Deus deu o seu único Filho para nos salvar. E Abraão está aqui crendo nas promessas do Senhor Jesus. Crendo que Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Então, que você possa aplicar este versículo, trazer a compreensão para a criança que nós devemos ter fé em Deus. Mesmo que nós não enxergamos, mesmo que nós não conseguimos visualizar a imagem de Deus. Nós devemos manter esta fé dentro de nós, tendo a certeza que Deus, ele cuida de nós, que Deus nos fez para o louvor da sua glória. também você pode usar neste momento para guardar no coração. Não vamos esquecer também de fazer os pedidos de oração. Que a criança, ela também tem a necessidade de orar por algumas coisas. Seja sonhos, seja até pequenos problemas. E eu fiz aqui um móvel, usei o cabide e fiz o móvel. Aqui dentro, eu usei dois pratinhos, tá? De papel. E coloquei as estrelas. Neste móvel aqui, você irá escrever o pedido de oração da criança. Pelo que você quer que oremos? Ela vai dizer pela mamãe. Aí você vai e escreve pela mamãe. Por que que é que oremos? Nós devemos orar por quê? Por quem? O que vocês estão precisando? Ah, é a hora que eu estou doente. Aí você vai lá e escreve aqui dentro deste móvel aqui, Tá? Eu escrevi o pedido pela mamãe. E você vai colocar lá pendurado no teto da sua sala ou em outro lugar que você possa deixar bem visível. E vai explicar que é o céu e aqui são as estrelas, tá? As nossas orações, elas vão subir na presença de Deus. Deus irá ouvir o nosso pedido de oração. E para essa compreensão, eu pintei mesmo o prato de azul para simbolizar que é o céu e as estrelas que são os nossos pedidos. Quando nós oramos para o Papai do Céu, Ele nos ouve. A nossa oração chega até o Papai do Céu. Deus, Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. E aqui está o pedido de oração de cada criança. Você convide uma criança para orar. Se os pedidos forem muitos, divide entre duas, mas também auxilia a sua criança, o seu aluno a orar por esses pedidos. Então, agora, vamos lá para a nossa história. Eu fiz aqui o nosso cenário. Eu tenho aqui Abraão, tenho a Sara que está aqui do meu lado. O Abraão, eu utilizei garrafas, ó. Sabe aquelas garrafas de iogurte? De acute da grande, aqui ó, que é uma garrafa, eu usei duas garrafas. Uma para fazer o Abraão e a outra para fazer a Sara, que também utilizei garrafa. E a cabeça da Sara, eu usei bola de isopor e cobri com EVA. Para cobrir essa cabeça aqui da Sara, você terá que cortar o EVA redondo, a circunferência bem redondinha, depois passa o ferro no EVA, mas lembra de colocar em cima do EVA um tecido para não queimar. Aí você esquenta o EVA e cobre toda a bola de isopor. Aí vai ficar assim o rosto, Fica desta forma. E você cobre, confecciona a sua Sara e o seu Abraão. E usei tecidos mesmo, pedaços de tecidos em casa, que tinha em casa. Eu usei. A nossa história vai falar sobre Abraão. Então, vamos lá para a nossa história. Abraão, ele está muito triste. Por quê? Vocês sabem por que Abraão está triste? Hum, vamos descobrir então por que Abraão está triste? Abraão está triste porque não tem filhos. Ai, Abraão não tem filhos. Isso mesmo, ele e sua esposa não tem bebê ainda. Abraão, estão ouvindo? Abraão, você ouviu? Abraão, é o papai do céu. Ele está falando com Abraão. O papai do céu, ele chamou o seu amigo para falar com ele. Abraão, Oh Abraão, não tenha medo. Eu protejo você, Abraão, e te darei uma recompensa. Imagina, Abraão estava muito triste como uma recompensa. A quem eu irei dar esta recompensa se eu não tenho filhos? Abraão, você terá um filho sim, Abraão. Eu irei dar muitos filhos a você. você terá muitos, muitos e muitos filhos. Olha para o céu. Então Abraão eleva os seus olhos para o céu. E sabe o que ele vê? Ele vê estrelas lá no céu. Olha Abraão, a sua descendência será como as estrelas do céu. Você pode contar Abraão? Conta para mim Abraão as estrelas. Então vamos ajudar Abraão a contar as estrelas. Uma, duas, três, quatro, cinco. nossa Abraão se perdeu são muitas estrelas para contar lá no céu. Isso mesmo Abraão. A sua descendência será como as estrelas do céu. Será muito grande Abraão. Nossa, olha que felicidade. A descendência de Abraão será muito, muito, muito. E Abraão, sabe o que aconteceu? Ele creu na promessa de Deus, na promessa que Deus tinha para a sua casa. mas quero dizer uma coisa para você, professor. Olha, Abraão tinha uma promessa, uma grande promessa que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Mas eu quero dizer para você que a casa de Abraão era uma casa estéreo. Sim, era uma casa estéreo. Sabe por quê? porque a Sara não podia ter filhos. E mesmo assim, Deus visitou a casa de Abraão e concedeu a Sara filhos. E Abraão e a Sara não podiam ter filhos, porque Deus escolheu a casa de Abraão, mas havia esterilidade na casa de Abraão. A Sara já era velhinha, não podia ter filho. mas mesmo assim Deus chamou Abraão e lhe fez essa promessa e Abraão segurou firme na promessa que Deus tinha feito para ele. Ele creu firmemente em Deus que Deus podia realizar esta promessa. Ele se assegurou, ele tomou aquela palavra do Senhor crendo, tendo fé que Deus iria fazer em sua parentela, em sua casa. e Abraão ele guardou esta palavra e o tempo passa e sua esposa já está bem velhinha. Oh, mas ele ainda não tinha filhos. A Sara não ganhou neném ainda. E papai do céu chama Abraão e muda o nome dele para Abraão e de Sarai para Sara. Deus muda o nome dos dois. Agora eles se chamam Abraão e Sara não mais Sarai. E Abraão fica muito contente com o presente de Deus para a sua casa, para a sua vida. Ele fica contente por esta promessa que Deus fez na vida deles dois que ainda iria se cumprir. E nós veremos isto na nossa próxima história. história. Então notamos aqui que Deus escolhe Abraão, escolhe a casa de Abraão, uma casa que havia esterilidade. Sara, já velha, não podia ter filhos. E também temos aqui a mão do Senhor Jesus sobre a vida de Sara, sobre a vida de Abraão, o qual Deus concedeu, que nós iremos ver na próxima aula, a Sara, a vida de Isaac. E você pode já fazer esse suspense para a criança, pode preparar também uma caixa de presente, diz este será o presente de Abraão. Estamos curiosos para ver na próxima aula. Fica aqui esta palavra para você, professora, esta aula. Leia bastante o texto, tente compreender cada passagem que Deus traz para a nossa vida. A fé, de Abraão para nosso, para nossa vida, para nossa casa. Isso que nós devemos passar para as nossas crianças, que Deus, Deus é poderoso, Deus é tremendo. Nós devemos ter fé, assim como Abraão teve fé em Deus, que Deus podia realizar todas as coisas em sua vida. E a nossa próxima lição será o nascimento de Isaac. fica aqui esta aula para você. Que Deus os abençoe grandemente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.